Bem-vindos a mais um vídeo de chamada aqui no canal Novelas e Cia, nesta quarta, na novela Carinha de Anjo. Minha filha, claro, você tem que falar pra ele, né? Afinal, saiu até na internet e ele nem tem acesso a isso lá no colégio. E aí, cantador, tá precisando de ajuda? Ô, Pascual, mas de volta. Uma confusão aí me tirou do serviço por um tempo, mas foi muito rápido. A gente se encontrou e eu senti um negocinho estranho aqui, ó. Ah, Dona Estefânia, para de complicar as coisas. O que vem do coração tem que ser espontâneo, sem pensar, entendeu? Mas a vida é assim, gente. Não é do jeito que a gente sonha, sacaram? O vídeo ainda não acabou. Para não perder nenhuma chamada da novela, inscreva-se no canal Novelas e Cia. Posso ir na casa do Zé Felipe pela segunda vez? Aposto que eu nem senti a minha falta. Ah, a madre me falou que você tinha ido embora. Eu quase tive um treco. Mas agora fique tranquilo que tô aqui pra ajudar no que for preciso. Ah, mas você não acabou de falar que era legal ser solteiro? Mas eu não tô na dúvida, né, piroca? Mais tarde, eu levo vocês lá na casa do Zé Felipe e nós todos juntos, nós vamos consolar o Zé. Eu preciso te pedir desculpa, viu? Mais um? Sabe o que que é? Quando você veio pra cá, eu fiquei meio assim, né? E, você sabe... Para de pensar, sua boba. Vai lá, paga pra ver. Carinha de anjo. Gostou do vídeo? Então deixe um like para nos ajudar. Grande abraço e até mais!